Olá! O Agrotoura entra no ritmo das férias escolares para mostrar para vocês diversas opções de turismo rural para curtir com a criançada. Hoje vamos até Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, para mostrar como funciona o Parque Vila dos Animais, um passeio que é pura diversão para toda a família. A proposta do local, o formato de turismo rural para curtir com a criançada. É uma sala de aula ao ar livre. A pessoa vai acabar aprendendo, mas se divertindo junto. Eu sou a Marina, bióloga aqui do Parque Vila dos Animais, e hoje eu vou apresentar a fazendinha para vocês. Música A proprietária do parque, quando ela veio para Curitiba, as filhas dela eram pequenas, e ela sentiu falta de um espaço que proporcionasse esse contato direto das crianças, das famílias com os animais. Então só tinha zoológico ou parques assim, mas sem bichos. Então ela pensou, não, vou montar um espaço, porque em São Paulo tem várias dessas fazendinhas, né? Então ela queria proporcionar isso para as filhas e para as famílias. Era uma chácara vazia, né? Ela comprou a propriedade pensando já em montar esse espaço. Então ela adquiriu a propriedade e foi formatando cada casinha, pensando em celeiros, num espaço lúdico, colorido, e aí foi montando o espaço de cada animal. São animais domésticos e animais de fazenda. Então a gente ensina a origem dos alimentos, né? De onde vem aquilo que a gente consome e que tem no supermercado. Então são todos animais já pensando na produção, no consumo desses alimentos. Então tem vaquinha, tem cavalo, tem galinha, marreco, pato, ganso, liama, são todos animais que a gente pode ter contato, né? E acaba utilizando algum produto que vem deles. Quem já viu ali que bicho que é? Porra! A qual daqueles dois grupos que a gente falou que eles pertencem? Mamíferos. Então a mãe produz o quê? Merê. Quanto tempo vocês acham que o porquinho fica na barriga da mãe? Quanto tempo. Mais. Quarenta. Mais. Nossa! Quanto tempo. Em torno de quatro meses, são quase quatro meses. Tem que ter uma afinidade muito grande com os bichinhos. Eu me sinto em casa até porque a gente é quase todo mundo da família, né? Então a gente vem todo dia, né? Tá aqui tendo contato com os bichinhos, a gente chama pelo nome, todo mundo também se dá super bem. É gostoso, né? Trabalhar com os animais. Eles passam uma tranquilidade pra gente e não tem aquele estresse da cidade. Tem telefone, tem internet, né? A gente precisa desse contato. Mas a calma que os bichinhos trazem pra gente é indescritível. Já ouviram falar do mini pig? Então venham pra cá, ó. Aqui, ó, desse ladinho, ó, tem um mini pig. Esse porquinho aqui, ele é um mini pig. Ele não vai ficar do tamanho daquele grandão. Ele vai ficar menor, mas ele vai ficar gordo e vai crescer mais. Ele tem uns seis, sete meses. A gente recebe bastante famílias e bastante crianças. Então a gente quer ensinar a educação ambiental mesmo, né? Aproximar as crianças da natureza de uma forma divertida. Então esse aqui, pessoal, é uma espécie de animal. A gente chama ele de jumento. Se ele namorar com uma jumenta e tiver filhote, vai nascer o quê? Jumentinhos. Agora se o jumento namorar com a égua. Quem é a égua? É a mulher do cavalo. Então se o jumento namorar com a mulher do cavalo, o que é que nasce? Nasce um burro. E aí o burro não pode ter filhote. Ele nasce estéreo, tá? Ele não pode ter filhotinho. A gente ensina em cada casinha. A gente fala um pouquinho sobre as características dos animais. E eles podem ou alimentar, ou eles vão tirar o leitinho da vaca, ou vai ter o passeio de pôneizinho. Então eles vão ter esse contato direto mesmo com eles. A proposta é que eles tenham aqui o que eles aprenderam em sala de aula, mas eles consigam vivenciar isso. Abre bem a mão. Abre bem. Vai. Vai. Vai mais pertinho. Mais pertinho. Isso. Devolva mais pertinho. As turmas do segundo ano têm no segundo trimestre o projeto Animais. Então a gente vem pra cá pra ter uma vivência com outros tipos de animais, além do habitual ali que é de casa, que é um cachorro e o gato. Então eles vêm pra conhecer uma galinha, conhecer cavalo, e terem ter essa vivência de animais do sítio, digamos assim. Então até pra gente poder voltar pra escola e aprofundar dentro do projeto realmente com eles. Ah, eu acho muito rico. Porque assim, eles não têm, tem crianças que não têm a vivência com galinha, porco. Então assim, eles vão voltar com uma bagagem muito grande de conhecimento pra casa. Então assim, ela enriquece o nosso aprendizado também. Porque só ficar dentro de sala de aula na cadeira ali, pra eles é um pouco maçante. Eles gostam, mas a vivência ao ar livre, fora de escola, é muito rico. Então assim, ter a prática, né? Sair do teórico e vir pra prática é muito mais prazeroso pra eles. A gente foi lá nos coelhos. Daí a gente foi lá nos porcos. Depois a gente viu o jumento. E daí a gente andou de trator. E a gente pegou no colo o porquinho da Índia. E a gente foi lá nos porcos. O pelo do porco, ele é muito duro. Tipo, a ponta do pincel é feita do pelo do porco. Porque é duro. O mais legal, eu gostei muito de ver os coelhos e aprender sobre as penas. Quem era a mulher desse? Eu aprendi que tem cores de penas certas pra se é fêmea ou macho. E também, qual é a pena dos animais. Essa pena aqui. Como? Galinha? Não. Galo? Não. A gente recebe bastante, em torno de 3 mil, 5 mil alunos por ano aí, né? Nos pacotes divididos. Famílias. São mais de 30 mil pessoas. Já passaram. Tem o pacote pra idosos. A gente recebe bastante. Eles ficam resgatando, né? Aquilo que eles tiveram na infância. A gente recebe famílias aos finais de semana. Então, a proposta... A criança, por exemplo, que veio hoje, ganha um ingresso pra voltar com a família no final de semana. E aí pode passear. Tem a opção de almoço. Vai passar um dia mesmo divertido aqui. E as festas de aniversário, que são pacotes completos, incluindo toda a decoração. As brincadeiras também com os animais. A gente tá localizado a 30 quilômetros do centro de Curitiba, em Campina Grande do Sul. Então, é facinho a localização. No GPS é só colocar a vila dos animais mesmo. Estamos próximos ao Hospital Agilina Caron, da cerca de 4 quilômetros do hospital. Que é um ponto de referência que o pessoal conhece bastante. E o acesso é bem tranquilo. É praticamente todo o espaço asfaltado. É só alguns metros de estrada de chão. Então, você entra no espaço rural, mas você tá praticamente no meio da cidade. Agora, nas férias, a gente vai ter duas opções de passeios também. A gente vai ter o piquenique durante a semana. Foi um pacote que a gente fez durante a pandemia, mas que as famílias gostaram bastante. Que é um passeio que inclui as atividades, mais o lanche. Passeio no período da tarde. Esse passeio acontece durante a semana. Aí, com venda antecipada de ingressos. É só entrar em contato com a gente pelo e-mail ou pelo nosso WhatsApp. E aí, fazer a compra desses ingressos. Nos finais de semana e feriados, a gente abre durante o ano todo. E aí, nessas datas, a gente faz a reserva. E aí, compra o ingresso aqui no parque mesmo. É aquela coisa de desligar mesmo da internet, do celular. Porque a gente sempre quer postar na hora que a gente tá no passeio, né? Então, os visitantes chegam aqui, às vezes ansiosos, né? Tipo, aquela coisa assim, ainda tá no clima da cidade. E vai embora falando que foi um dia super especial. Que se acalmou, que poder descansar, deitou na grama, descansa na rede. São coisas que a gente não faz mais, né? Ficar um tempo sem fazer nada. É sempre preciso estar ali fazendo alguma coisa, né? Aqui não. Você senta e aprecia, né? A natureza proporciona isso pra gente, né? E aí, gostou do passeio? No próximo programa, a gente mostra mais uma opção de experiência de turismo rural para curtir nas férias escolares. E você também pode aproveitar para assistir a todos os nossos programas no nosso canal do YouTube. Tchau!